Olá a todos, hoje venho falar sobre como a energia representa poder. Bom, no longo da minha jornada, eu tive muitas e grandes desilusões face às pessoas. E tive de aprender da pior forma que as pessoas não têm várias faces, têm várias máscaras. E conforme a intenção e o objetivo que as pessoas querem alcançar, elas vão usar uma dessas máscaras. Infelizmente, por motivos de inveja, ou mesmo por motivos de querer ter, de poder sobre a forma como eu me relacionava com elas, enfim. Por vários e inúmeros motivos, as pessoas acabavam por me trair, se fosse de forma direta ou indireta. De forma direta era, por exemplo, falarem mal bem nas costas, ou fazerem alguma coisa que me prejudicial a mim. Ou mesmo criticarem-me e tentarem-me fazer crer que eu não era suficiente. A forma indireta é através de magia negra, que claro que também tinha uma indiferença direta em mim, mas é uma forma indireta, não é algo em que a pessoa tem uma ação direta, não é? Tanto pode ser pedido a outra pessoa, ou também existe a magia negra direta, e essa era secretada maioritariamente pelo meu avô e também por outras pessoas. Mas uma coisa que eu tive que aprender com todas estas situações... Nossa, eu vou de cair. É que quanto mais eu remoia, 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 sobre as situações de dor, de traição, de mágoa, que as pessoas me fizeram para me prejudicar, para deliberadamente me fazerem sentir mal, triste, chateada, magoada, etc. Mas essas pessoas ganhavam força. Porque tudo aquilo que a gente coloca ao foco, expande. Então, se uma das grandes leis e a maior lei da geometria sagrada é tudo o que a gente coloca ao foco ganha força, ganha poder, se expande, não é? Tudo o que a gente coloca ao foco expande, não é? Essa é a lei. Também tudo o que a gente coloca ao foco ganha força, ganha poder. Ora, se alguém nos fez mal, deliberadamente, para nos fazer sentir mal, quando mais nós começamos a pensar, ah pá, aquela pessoa fez mal e não sei o quê, e vou me zingar dessa pessoa e vou fazer com que essa pessoa se sinta horrível, etc, etc, etc. Vocês estão a fazer o quê? Vocês estão a colocar constantemente energia nessa pessoa. Então essa pessoa começa a ganhar o quê? Poder. E de que forma é que ela ganha poder? Ela consegue-vos deixar chateados, ela consegue-vos deixar transtornados, ela consegue-vos deixar infelizes, ela consegue-vos deixar miseráveis, ela consegue-vos deixar zangados, ela vos consegue-vos deixar irritados. Ela tem poder sobre vós. Então, quando mais nós conseguimos dissociar a nossa energia dessas situações, e isso acontece como? Através da cura, através do auto-perdão pelo fato de nós termos permitido que essa situação ocorresse. E muitas vezes nós culpamos-nos por nós termos sido inocentes e nós não termos percebido essa situação e não termos conseguido evitar que essa situação acontecesse. E também perdoarmos o outro. E perdoar o outro é precisamente nós nos livrarmos da carga energética negativa que o outro depositou sobre nós com as suas atitudes. Perdoar o outro nada mais é do que nós fazermos as pazes com aquilo que aconteceu com o outro e nós libertarmos toda a carga, toda a raiva, ódio, mágoa, tristeza, rancor, tudo aquilo que o outro depositou sobre nós para nos fazer sentir deliberadamente mal e para que nós pensássemos constantemente naquela pessoa e pudéssemos dar então essa energia a essa pessoa. Porque muitas vezes as pessoas falam no perdão, mas pensam, ah, vou perdoar e depois posso estar outra vez com a pessoa e fiz o que nada aconteceu. Não, não é isso. Perdoar é apenas vocês libertarem-se do peso que essa situação vos trouxe e recuperarem finalmente o vosso poder para poderem colocar essa energia em algo que vos traga benefícios, em algo que vos traga paz.